Bom dia! Que alegria é podermos estar juntos mais uma vez para esse estudo bíblico produzido e apresentado pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Na série de estudos que estamos apresentando nesse trimestre, estamos nos debruçando sobre o livro escrito pelo profeta Isaías. Pegue a sua Bíblia e agradeça a Deus pela sua palavra escrita que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O tema da aula de hoje é desobediência humana e juízo divino. Desde o momento em que Deus criou o primeiro casal, Ele deu orientações seguras sobre quais seriam as atribuições e atividades dos seres humanos sobre a Terra. Sabemos que Deus deu a possibilidade de eles se alimentarem dos frutos de todas as árvores do belo jardim que havia sido criado para eles, com exceção de uma. Sabemos também que essa ordem foi desobedecida e, como consequência, o pecado entrou no mundo trazendo consigo a morte e a maldição. Desde então, Deus tem realizado no mundo o seu plano de buscar e salvar os pecadores, com a condição de que eles se arrependam dos seus pecados e se voltem para ele com fé. Os mandamentos de Deus, que constam na Bíblia Sagrada, não têm a finalidade de colocar um fardo insuportável na vida dos homens. Muito pelo contrário, o seu sentido é proteger a vida e a integridade humana. Mostrar que há um modo de vida que abençoa e que é abençoado, e que, quando ignorado, provoca dores e males. No livro do profeta Isaías, nós temos alguns exemplos dessa desobediência dos homens quanto à lei de Deus. Não podemos ignorar que uma atitude, quanto mais de rebeldia contra o Senhor, provoca sua ira, o castigo e, finalmente, a perdição eterna. A Bíblia diz, na Carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, que Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que os homens plantam gerará os frutos que eles vão colher. A leitura que nós vamos iniciar hoje é o primeiro discurso do profeta ecoando a mensagem de Yavé para o povo de Israel e Judá. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, versículos 2 a 15. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai, desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendências de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel, voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda cabeça está doente e todo coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada, a não ser feridas, contusões e chagas abertas. Umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada. As cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês. E a terra se acha devastada como numa destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Príncipe de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz. De que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para minha abominação e também as festas da Lua Nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. As festas da Lua Nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem a mão, eu fecho meus olhos. Sim, quando multiplicam suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Já vimos que o ministério de Isaías foi bastante longo, cerca de 50 anos. Quando ele começou a profetizar o reino do norte, Israel ainda existia. Durante a sua pregação, Israel foi dominada pelos assírios e destruída. Essa primeira mensagem, desse capítulo primeiro, faz parte dos primórdios do ministério do profeta, quando ele ainda tinha o desejo de que Israel e Judá voltassem para o Senhor e depositassem nele a sua esperança contra os inimigos externos. O inimigo a ser vencido na época era a assíria. Os assírios não eram apenas um povo conquistador e eficaz nessa conquista de outros povos. Eles eram um povo especialmente cruel e sanguinário em relação aos conquistados. Quando eles invadiam uma nação, eles passavam a usar os homens como escravos nas obras que faziam. Mas aqueles que eram incapazes de trabalhar, por serem doentes ou idosos ou fracos demais, eles os levavam e matavam das maneiras mais cruéis possíveis, diante do próximo povo que eles queriam conquistar, que era para servir de exemplo. Não é à toa que vários profetas do Antigo Testamento profetizaram contra Níneve, a capital da Assíria. Por outro lado, a misericórdia de Deus também foi demonstrada quando ele enviou o profeta Jonas para pregar lá em Níneve. Naquela época, os ninivitas se arrependeram e se converteram e Deus não trouxe sobre eles a destruição que tinha sido anunciada pelo profeta Jonas. Esse fato nos mostra que Deus não tem prazer na destruição dos ímpios, mas ele se compraz em salvá-los e cuidar deles. Quando Isaías começou a pregar, Uzias, filho de Amazias, era rei em Judá, e Peca, filho de Remalias, era rei em Israel. Uzias manchou a sua biografia quando o seu coração se soberbeceu e ele tentou oferecer incenso no templo, que era uma atividade exclusiva dos sacerdotes. Por isso ele ficou leproso, viveu isolado até o fim da vida, conforme prescrevia a lei de Moisés. Peca, o filho de Remalias, assumiu o trono de Jael depois de assassinar o seu antecessor, chamado Pecaías. No segundo livro dos reis, nós lemos que ele, assim como todos os reis do norte, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Entregou-se à idolatria, manteve o culto aos bezerros de ouro que Jeroboão havia mandado fazer. E fez aliança com Rezim, rei de Damasco, para tentar resistir aos sírios. Em momento algum recorreu ao Senhor para livrar o seu povo da ameaça. Acabou sendo assassinado pelo seu sucessor, chamado Oséias. A mensagem de Isaías começou a ser pregada nesse tempo de grande rejeição à palavra de Deus e aos seus conselhos. Mas a rebeldia não era absoluta. Os profetas do Senhor sabiam que havia em Israel e em Judá um remanescente fiel que desejava obedecer ao Senhor e andar em seus caminhos. A esperança do profeta era que essa mensagem alcançasse um número expressivo de pessoas, a fim de livrar o povo dessa condenação que o esperava. Por que o povo de Deus estava vivendo essa crise sem precedentes? Isaías aponta três razões. Primeiro, eles haviam abandonado o Senhor. Segundo, eles prestavam um culto vazio e sem sentido. E terceiro, a corrupção e a violência dominavam a sociedade. Além disso, eles não percebiam que as suas atitudes desagradavam profundamente a Deus. O profeta repreende duramente a nação para que eles se submetam ao juízo da palavra de Deus. Ele começa invocando os céus e a terra como testemunhas daquilo que vai começar a dizer. Essa palavra nos remete ao Salmo 50, versículo 4, onde lemos, ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Em seguida, Isaías faz um contraste chocante entre a graça de Deus e a ingratidão do povo. Ele diz, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O profeta acusa o seu povo de ingratidão e de se revoltar de forma afrontosa contra Deus. A acusação prossegue. Os termos usados são bastante pesados. Primeiro, as ações do povo são carregadas de iniquidade. Segundo, a maldade tem passado de geração em geração. Terceiro, a autoridade de Yavé é rejeitada de forma aviltante. Esse é o verdadeiro caráter de um povo que ainda se achava no direito de reivindicar a sua filiação para com o Senhor. O título mais usado por Isaías para Deus é o Santo de Israel. Quando ele teve a visão do Senhor no templo, os serafins cantavam uns aos outros Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A partir daquele momento, Isaías definiu o seu conhecimento de Deus. Yavé é santo, justo, incomparável, redentor e sublime. Desprezar o Santo de Israel é rejeitar tudo quanto Deus representa. O profeta compara as pessoas a gente enferma, cheia de feridas, contusões e chagas que não estão sendo medicadas. da mesma forma, o povo está espiritualmente doente, como se estivesse cheio de furúnculos dolorosos, mas rejeitam experimentar a cura que só o Senhor pode operar. Nem mesmo essa experiência dolorosa de ver a sua terra ameaçada pela potência estrangeira os faz abrir os corações para Deus. Isaías profetiza o que vai acontecer a Israel e a Judá se continuarem com a sua rebeldia. As cidades serão devastadas, as lavouras e as criações serão destruídas, a terra se tornará vazia e deserta. Ele compara essa situação vindoura com a destruição de Sodoma e Gomorra. Também compara as autoridades e o povo de Israel e Judá com os reis e o povo daquelas duas cidades destruídas por Deus por causa de seu terrível pecado. A seguir ele passa a mostrar que Deus abomina e rejeita o culto vazio prestado pelo povo. As pessoas usavam o culto como tentativa de um paliativo para as suas ações iníquas e para justificar a opressão cometida contra os pobres e desvalidos da nação. Os versículos lidos ressaltam a hipocrisia das pessoas enquanto ofereciam os sacrifícios prescritos na lei. Isaías denuncia a corrupção do sistema sacrificial ordenado por Deus e a falta de escrúpulos daqueles que os ofereciam. Nem mesmo as orações das pessoas eram ouvidas por Deus porque as mãos de quem orava estavam sujas de sangue como uma figura da violência para com o próximo. Eles usavam o culto como uma tentativa de manipular Deus, mas ao mesmo tempo acrescentavam rituais pagãos dos cananeus durante o culto. O profeta chama isso de iniquidade associada a reuniões solenes. A partir do verso 21 temos acusações mais fortes ainda. Como se fez prostituta à cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora só restaram assassinos. E das autoridades do povo não há nada de bom para dizer. No verso 23 o profeta diz os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles. Por isso o juízo também se aproxima conforme nós lemos nos versos 24 e 25 Por isso o Senhor o Senhor dos exércitos o poderoso de Israel diz Ah acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos voltarei a minha mão contra você Jerusalém purificando a da sua escória como se faz com potassa e tirando de você todo metal impuro e quanto aos que não se arrependerem da sua iniquidade o seu destino também é uma expectativa de juízo severo como lemos no verso 28 mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos e os que deixarem o Senhor perecerão que lições nós podemos aprender com a experiência de Israel e Judá em relação a mensagem de Isaías já vimos que é uma escolha possível voltar as costas para Deus rejeitar sua palavra e se rebelar contra sua autoridade mas vimos também que há um preço a pagar pela rebeldia contra ele todo pecado merece castigo e toda rebeldia contra Deus atrai juízo severo uma primeira lição é verificar se a nossa vida e as nossas ações estão de acordo com a vontade de Deus Israel e Judá não percebiam o quanto a sua atitude hipócrita desagradava a Deus talvez em nossa distração nós também não tenhamos a capacidade de perceber quando as nossas ações desagradam a Deus precisamos nos submeter ao crivo da sua palavra e deixar que ela fale aos nossos corações atue em nossas ações e molde as nossas atitudes precisamos também prestar atenção em nossa atitude enquanto cultuamos o culto a Deus não é um ritual vazio e mecânico mas é uma atitude de submissão e de adoração verdadeira o dia do senhor não é apenas o domingo porque nós devemos prestar culto a Deus a cada dia em todas as nossas atividades na vida diária como Paulo recomendou aos coríntios na sua primeira carta capítulo 10 verso 31 portanto se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa façam tudo para a glória de Deus isso nos leva também a procurar viver vidas santas e agradáveis a Deus a cada dia o povo de Israel e Judá ia ao templo para oferecer sacrifícios mas fora daquele ambiente vivia vidas impuras violentas corruptas e desregradas nosso Deus é o santo de Israel ele exige de nós um comportamento adequado a sua santidade devemos nos esforçar para andar em caminhos retos de acordo com a vontade de Deus precisamos também entender que Deus não se agrada em condenar o ímpio quem escolhe uma vida de corrupção será condenado por suas próprias escolhas mas o Senhor oferece o tempo todo um caminho diferente é o que lemos do verso 18 em diante o Senhor diz venham pois e vamos discutir a questão ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate eles se tornarão brancos como a neve ainda que sejam vermelhos como carmesim eles se tornarão como a lã se estiverem dispostos e me ouvirem vocês comerão o melhor desta terra mas se recusarem e forem rebeldes vocês serão devorados pela espada porque a boca do Senhor o disse esse é o convite da graça que se aceito afasta toda expectativa de juízo de juízo é o convite de Deus para salvação ele está à disposição o tempo todo 24 horas por dia enquanto vivemos nesse mundo o Senhor chama o seu povo para discutir a sua relação com ele Israel e Judá são convidados a avaliar a sua situação diante de Deus e tomar uma posição Deus prometeu perdoar todo o pecado e salvar aquele povo dos seus inimigos mas infelizmente eles não quiseram ouvir cerca de 600 anos depois naquela mesma terra ouviu-se um outro convite semelhante vamos ler as palavras de Jesus em Mateus capítulo 11 versos 28 a 30 venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim porque sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para sua alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve as palavras de Isaías exigem uma resposta nós podemos continuar em nossa rota de colisão contra a vontade de Deus ou simplesmente nos arrepender e entregar na nossa vida a ele os resultados de cada escolha são bem diferentes Isaías deixou bem claro se estiverem dispostos de me ouvirem vocês comerão melhor desta terra mas se recusarem e forem rebeldes vocês serão devorados pela espada porque a boca do Senhor o disse que a nossa resposta seja sempre dizer sim ao plano de Deus e que ele conceda um domingo de bênçãos para todos nós teremos teremos teremos